Música Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo rapaziada A gente está aqui para fazer o desafio da falta Galera, a gente fez um vídeo aí, o desafio do travessão A atual campeã do desafio do travessão está ali, a gente vai apresentar as equipes, beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo, curte, comente e compartilhe Então vamos apresentar as equipes, o desafio da falta Vamos que vamos, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, curtir, compartilhar para a galera E ativar o sininho, porque o Youtube às vezes não está notificando vocês Então ativa o sininho e fica ligado aí nos vídeos do nosso canal que vai vir mais vídeos para vocês, beleza? Tamo junto, e tem rapaziada nova aqui que vai participar E eu vou apresentar eles a vocês aí, beleza? Tamo junto, então vamos para o vídeo, que o vídeo está começando e está muito top Simbora! Rapaziada, esse aqui é o time atual campeão Bruno É o Bruno, o Luciano e o Matheus conhecidos como Lunguinho aqui no canal E essa rapaziada aqui é a galera nova aqui do canal O Daniel O Caio E o Thiago Vamos apresentar aí a galerinha do desafio da falta aí, beleza? Vamos que vamos E a galerinha aqui também está participando O Mike Nosso amigo Mike O Daniel Alves O Daniel Alves E o Jadson Isso aí, vamos que vamos E aqui é o Thiagão O Igor E o Matheus Isso aí E aqui rapaziada, tem um goleirão Que vai representar aí no gol Não, o goleirão vai deixar passar nem uma bola hoje, né? É isso aí E como de sempre, tem eu, o Júnior, representando o Vasco E o Ilifadno representando o Vasco também Júnior é flamenguista, mas está aí representando o time do Vasco Eu sou de São Paulo São Paulo representando o time do Vasco e nós estamos aí Vamos que vamos Segundo chute Tá acertado, miserável Dessa vez não Agora o Luciano Ah, mano Vai Não aguento não Agora é o Bruno Segundo chute Vamos lá Primeiro chute agora é da terceira equipe Segundo chute agora Agora é o Matheus Primeiro chute de Matheus Segundo chute de Matheus Idolo Primeiro chute de Tiago Idolo Segundo chute de Tiago Viu 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 Agora caiu para a bola Representando aí Viu Viu Primeiro chute de Tiago Primeiro chute do nosso brother Daniel Tá autorizado Daniel Bateu 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 para o gol Pegou na barreira Vai lá de novo Tá autorizado Partiu Bateu Viu Primeiro chute da equipe de Carlinhos De Mike Nosso brother aqui E Jadson E Jadson Tá autorizado Tá ali a galera representando o time do Vasco da Gama O desafio do travessão Marcos para a cobrança Primeiro chute Tá autorizado Eita 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 Você quer oferecer esse gol para quem Marcos Para a Charlinhos Tamo junto Segundo chute Do nosso amigo Marcos Já pegou Tá autorizado Agora a equipe do Vasco da Gama Juninho rasta Juninho rasta Juninho pernambucano Juninho Primeiro chute da equipe do Vasco Tá autorizado Juninho partiu Olhou Passou perto Goleiro ali Tá organizando a barreira A barreira tá Segundo chute Do nosso amigo Juninho Representando a equipe do Vasco Tá autorizado Partiu Juninho para cobrança Momento decisivo Partiu Juninho Bateu Agora ele faz Rebateu Primeiro chute Autorizado Bateu e bateu Segundo chute Pronto 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 Tá indo Barreira aqui tá errada Representando o Vasco Eu ganho Eu ganho de tercapital Abre o pé Uuuuuh 1 para quem vai levar a medalha, porque como vocês participaram do vídeo, vocês levam a medalha, viu? Aí você tira o 0 e 1 quem é que vai levar a medalha aí, tira o 0 e 1 vocês 3 0 e 1 Opa, ele já saiu, foi? Então ele ganhou, que aqui é direto é direto, pronto, ele ganhou a medalhinha depois, vocês peram aí, viu, que você vai levar a medalha você vai sair agora? Você já vai embora? Você já vai embora ou não, né? Pronto, vocês aguardem que a gente vai entregar a medalha pra vocês. Rapaziada eu sou rapaziada, daqui a pouco eu vou entregar a medalha pro time campeão e também vou parabenizar a galera aí que acertou beleza, é isso aí, fica até o final e eu vou mandar salve pra vocês, tamo junto é nóis, até o próximo vídeo, comenta aqui embaixo se você quer participar, assim como os meninos participaram e eu vou mandar salve pra gerar tamo junto, um abraço é nóis, valeu! Fui!